e aqui pessoal tá o nosso padrão né esse é um padrão da copel padrão da Neo Energia né daqui do Paraná é aqui é um sistema de entrefase 220 cada região ela tem uma atenção diferente como vou dar um exemplo como Pernambuco ela só tem duas seções 220 380 já aqui no Paraná é 127 entrefase neutro 220 entrefase que quando você vai botar o multímetro vai dar 220 e dependendo ainda você pode botar um 380 com o troco transformador e aqui é um padrão de sobrevoa fica dessa forma aqui ó uma terra média é a conexão dos cabos com o conector bimetálico aqui é um cabo de alumínio e o cobre está aqui descendo então tá trabalhando dessa forma porque tá tendo muito furto de cabo pessoal tá estrando dessa forma beleza gente para mais agendamento no link da descrição tem o nosso contato ou na nossa eu amo eu